O Diário Planinauta é parceiro da Liga Magic, o maior site de marketplace de card games do Brasil. Aqui você consegue conferir o preço de diversas cartas avulsas nas melhores e mais confiáveis lojas do mercado. Além disso, você também consegue conferir o preço e condições de produtos selados. E por fim, realizar as compras direto através do site da Liga com total segurança e comodidade. Lembrando que se você utilizar o código promocional Planinauta, sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para a promoção. A cada R$100, você ganha o cupom. Com o código, você dobra. Todos os meses, a Liga Magic realiza diversos sorteios bem legais para você. Estamos de volta, meus amigos e minhas amigas, para mais uma análise da coleção de Innistrad Caçada à Meia Noite. Com mais um convidado especial, meu camarada Deco do CEDH Brasil. E aí, Deco, como é que você tá? Salve aí, galera. Beleza? Tô bem, tô bem. Tudo certo. Tô empolgado com algumas coisas que eu vi nessa coleção que, com certeza, vai chamar a atenção aí do público do Commander aí no geral. Gostei de algumas cartinhas aí que saíram. Eu chamei o Deco justamente por causa disso, né? Deco muito envolvido com a comunidade do Commander. E como eu tô chamando um convidado, assim, um pouco voltado cada um pra um formato, pra um estilo de jogo mais diferente, é legal que a gente acaba vendo sobre a ótica diferente, né, de várias pessoas. A gente vai passar por todas as cartas, obviamente, vai falar se tiver alguma carta boa pra Draft, T2, enfim. Mas, com certeza, a gente vai estar muito de olho nas cartas pro Commander. E o Deco já deu um spoiler aí de uma pergunta que eu ia fazer, né, que é... O que você achou um panoramazinho, assim, geral da coleção, Deco? Cara, eu gostei muito, muito, muito das cartas incomuns. Eu acho que eles acertaram a mão nas cartas incomuns, porque eles fizeram algumas cartas que já existiam melhoradas, um pouco melhoradas, como uma que a gente vai falar já já, não vou sair soltando todos os spoilers. Então, isso foi muito interessante. É legal, eu gosto muito, eu sou do CDH, eu gosto de ver o Power Level aumentando. Claro que tem que sempre pensar se é saudável pro formato ou não. Às vezes, o que é saudável pra um formato não é saudável pro T2, ou pro histórico, ou pro pauper, como a gente já viu acontecer algumas vezes. Mas eu, por mim, quanto mais forte for, se não quebrar o formato, melhor. Muito bom. Então, vamos logo aqui, ó, pra nossa tela com os previews. Lembrando, estamos aqui no site da Liga Magic. Se vocês quiserem acessar aí, é o maior site de marketplace do Brasil. E, como eu sempre falo, da América Latina, muito provavelmente. Você vai ter aí o preço, né, a busca pelos preços das cartas singles aí da coleção, de outras coleções também, mas também você pode ver ali o preço dos produtos selados, né. Se você quiser ver o preço de um bundle, de uma booster box, de uma set booster box, enfim. Você consegue ver tudo aqui no site da Liga Magic. Lembrando também que nós temos aqui o outro parceiro do canal, que é a Cards of Paradise. Se vocês clicarem aqui, vocês vão pro site. Nós temos código para os dois sites, tá. O site da Cards of Paradise, as compras acima de R$200, você consegue 5% de desconto com o código DIÁRIO PLANINALTA. E no site da Liga Magic, toda vez que você faz uma compra acima de R$100, você ganha um cupom pra um sorteio. Se você colocar o código PLANINALTA, você doba os cupons. E esse mês, temos um PlayStation 5 no sorteio aí do mês da Liga Magic, em comemoração aos 20 anos da Liga, meus amigos. É, imagina, ganhar um PlayStation 5, né. Até eu querendo participar desse sorteio. Mas vamos lá, sem mais delongas aí, cara. Vamos começar aqui, porque a gente vai analisar cada uma das cartas. A gente começa pela Ferroadora Voldarém, custo 1 barra 1, Vampiro Guerreiro. Ele tem iniciativa enquanto estiver atacando. Você paga 3, recebe mais 2 mais 0 até o final do turno. Olha, Deco, passando por cima assim da coleção rapidamente, eu tô sentindo que essa coleção tem umas cartas bem interessantes para uns decks um pouco mais agressivos. Tu sentiu isso também? Senti isso também. As duas tribos principais aí de Nistrade, duas das tribos principais de Nistrade, são bem agressivas, né. Tanto os vampiros quanto os lobisomens. Nessa cor vermelha tem das duas, então a gente vai poder falar das duas. E é um drop 1 bem sólido esse, na verdade. Normalmente, cada coleção tem um drop 1 bem semelhante a esse. Teve um que era um cachorrinho em uma das últimas coleções, que ele também, paga habilidade, cresce. Então, eu acho que é um drop 1 bem sólido, talvez, aí para um deck de vampiros que venha a surgir aí a partir de Nistrade. Pensando no Commander, não sei se caberia, talvez, no Edgar Markov ou num deck hack dos de vampiros. Acho que talvez consiga um espaçozinho, assim. Tem outros drops melhores, né. Lembrando que o Deco é jogador de Edgar Markov, então temos aqui uma pessoa que fala com propriedade. Jogo também. A princípio, eu não colocaria no Markov, mas tem que analisar com calma ainda. Boa. Ó, segunda cartinha, vitalidade roubada, custo 2 instantânea. A criatura alvo recebe mais 3, mais 1 até o final do turno. Se for o seu turno, ela ganha atropelar até o final do turno. Caso contrário, ela ganha iniciativa. Mais uma carta demonstrando isso que a gente está falando, né, da agressividade, né. Com certeza, com certeza. Essa é o tipo de carta que é boa em formato selado, né. Selado, draft. Ela dá iniciativa no turno do oponente, então você consegue fazer um bloc eficiente ali, talvez até com um bicho que tenha pouca poder e resistência, né, porque ela recebe um pump também. E no seu turno, você está preocupado em causar dano, então ela dá o trampo. Bem flexível, não vejo muito espaço dentro do commander e talvez eu acho que não deva jogar tanto T2, assim, histórico, essas coisas. Mas no selado, eu acho que ela tem um espaçozinho. Boa. Eu adoro esse tipo de carta para o selado. Ó, temos aí agora Arrasara Efigi. Custo 1 instantânea. Destrói artefato alvo. Ou a criatura alvo atacante recebe mais dois, mais dois. Outra carta, sim, também bastante de limitado, né. É bastante de limitado, mas existem alguns comandantes que podem querer utilizar essa carta, tais como Usada ou até mesmo Comandante Lendário que saiu nessa coleção, que as suas mágicas instantâneas e feitiços têm o custo diminuído de acordo com o poder dele. Então, se você consegue utilizar essa carta para pumpar ele ou destruir um artefato, o que é bem flexível dentro do commander, né. Você tem várias opções. Sim. É, fora isso, eu não sei se tem muito espaço em decks construídos. Aham. É, traição da Alcateia. Custo 3. Ganha o controle da criatura alva até o final do turno. Desvira aquela criatura. Ela ganha ímpeto. Se você controlar um lobo ou lobisomem, usa Evidência 2. É o famoso ato de traição, só que com um upsidezinho ali para deck de lobo, né, lobisomem. É, dá um suportezinho aí para o deck de lobo e lobisomem. De novo, não é o tipo de carta que a gente costuma ver muito inconstruído, mas em formato selado mesmo, para você completar sua pool ali. E é sempre bom que no selado, no draft, que é a carta que você usa, rouba o bicho mais forte do oponente e usa para atacar e gerar valor, ou até mesmo sacrificar ele com algum efeito seu. É isso, acho que não tem muito segredo. E tem Evidência 2, que é importante, se você estiver usando ela num deck de lobos e lobisomem. Exato. Arrebatamento da Neof, tá? Custo 3, uma mágica instantânea, custa 1 a menos para ser conjurada se você controlar um vampiro. Ela causa 1 de dano à criatura-alvo e 1 de dano ao controlador dela e compra uma carta. Então, é uma carta que pode custar menos se estiver indo num deck de vampiros, né? Ela pode, em tese, ser uma remoção e até um enabler de alguma outra habilidade que precise causar dano no oponente. E você ainda repõe ela na mão, compra uma carta. Uma carta que faz um monte de coisa, mas, enfim, parece que pode ser boa em alguma coisa específica, mas, no geral, assim, parece uma carta, sei lá... Eu achei impacto baixo. Ela compra uma carta, o que é interessante, porque ela se substitui, né? Como a gente costuma dizer. Mas eu achei impacto baixo dela. Não gostei muito dessa carta. Eu também. Cavaleiro do Pavor Montado. Agora, não sei se é o Cavaleiro Montado ou é o Pavor Montado, mas, enfim. Custo 5, 5, 4. Atropelar. Ele entra em campo de batalha com o marcador mais 1, mais 1. Seu oponente perdeu pontos de vida nesse turno. É, o tipo de carta que, no selado, você vai colocar ali para completar o deck. Porque você precisa agredir seu oponente de alguma forma. Sim, sim. Não vejo, também, muito espaço dentro do construído para esse tipo de carta. Exatamente. Laceração do Raivoso Lunar. Custo 3. Custa 2 a menos se for noite, né? Isso é muito importante. Essa coleção tem bastante esse aspecto do diurno, do noturno, né? E ele causa 3 de dano a qualquer alvo. Cara, é um raio à noite, é isso? É um raio à noite. Eu vi alguém comentar, ainda bem que eu só jogo de dia. Foi um comentário que eu vi em um dos grupos aí. Mas, pensando nessa carta, essa carta eu já vejo algum potencial para deck de lobos no T2. Se você estiver montando um Gru Lobos, ela vai virar um raio muitas vezes, né? Porque a mecânica de lobos e lobisomem sempre fica alternando dia e noite ali, né? Então, muitas vezes, ela consegue se virar um raio e é qualquer alvo, né? Então, você pode usar para tirar pontos de vida do seu oponente também, além de remover alguma ameaça. Mas eu já vejo um pouquinho mais de potencial nessa. E por ser uma cartinha comum, provavelmente vai ser uma cartinha muito requisitada no draft também. Então, fica atento aí, galera, para não tomar balão no draft, hein? Devastador de Lambholtz, custo 2-2-2, um Lobo, que tem a habilidade de pagar 4. A criatura alvo não pode bloquear nesse turno. Também, sem muito segredo. Eu acho que só para completar a deck no draft, gerar alguma evasão ali. Fora isso, eu não vejo muito potencial nessa carta, não. Concordo. Revelação elétrica, custo 3 instantânea, como custo adicional para conjurar ela. Você descarta uma carta e você compra dois cards, ela tem recapitular. Aí, eu tenho uma colocação aqui. Essa carta me lembra muito aquela carta de... Acho que foi a última, Ravnica, que era custo 4 azul. Esqueci o nome dela agora. Que tinha jumpstart. Acho que você também... Você pagava 4 para comprar uma carta, se não me engano, ou duas. E aí, você podia fazer o custo de jumpstart que você tinha que descartar uma carta, né? Algo do tipo. Se eu estiver falando besteira, enfim, me desculpem. Mas isso me lembra muito essa carta, né? Só que a gente tem que lembrar que nessa coleção, ela joga com muita coisa do cemitério, né? Então, descartar uma carta, às vezes, não é tão ruim. Fora que ainda tem também, para outros lugares, a habilidade da loucura, né? Sim, sim. Eu achei essa carta... O efeito dela é sempre útil, né? Você sempre tem utilidade para descartar a carta, comprar a carta, ficar renovando a mão. Só que dentro da própria edição, tem uma carta que eu acho melhor que essa, que a gente vai falar mais para frente. Ela é útil porque ela tem o flashback. Ela é boa em decks spellslinger, igual a gente vai ver que essa mecânica está bem presente na cor vermelha. Só que eu acho que tem uma carta ainda melhor que essa, que faz um efeito bem parecido e a gente vai falar mais para frente. Opa, e sim, aí fiquei ansioso. Queimar os amaldiçoados é custo 5, mais instantânea, causa 5 de dano à criatura alvo e 2 de dano ao controlador daquela criatura. Se a criatura fosse morrer nesse turno, exília. É uma carta, assim, também muito voltada para limitado, né? Para selado, para draft. Com certeza, com certeza. Não vejo espaço no construído para essa carta. Mas no draft você tem aquela questão, né? É sempre importante ter remoção quando você está fazendo draft da coleção. Então, se você estiver fazendo lá seu draft na arena, estiver nessas cores, é uma carta interessante de você, talvez, pegar ela para a sua pool. Mas fora isso, é isso. Fora isso, é isso. Fora isso, é isso. Temos agora a Elementalista Ardente, custo 4,2,1. É um custo muito alto para um corpo muito pequeno, né? Mas quando ela entra em campo de batalha, devolva o card de mais instantânea ou um feitiço alvo do seu cemitério para a sua mão. Olha, essa carta, eu estou vendo ela pela primeira vez. Eu não tinha visto ainda essa carta nos previews. Ela é basicamente um Arqueomante vermelho, certo? Arqueomante tem esse mesmo efeito. Então, se tem no azul, ter no vermelho é interessante porque permite decks em azul ter esse efeito aí de Arqueomante e talvez alguma maneira de abusar disso com algum combinho. Não sei. É, fiquem de olho. Fica aí para o pessoal pensar. Porque Arqueomante comba. A gente sabe que Arqueomante tem vários combinhas. Agora, essa carta, eu não sei. A gente pode pensar em combo sem a cor azul. Boa. Ó, temos aí abandonar o posto, custo 2, feitiço. Até duas criaturas alvo não podem bloquear nesse turno e tem recapitular por 4. Esse tipo de carta aí, tu costuma ver alguma coisa parecida assim no Commander? Não muito, não muito. Só em formato limitado também, ele precisa tirar os blocos do caminho. Às vezes você tem no turno, sei lá, 6, 7, 6 manas. Você faz ela, tira 2 blocos, faz o recapitular, tira mais 2, bate letal. Então, talvez, acho que seja o melhor uso para essa carta. Perfeito. Vamos aí agora para, acho que é a primeira carta de dupla face aí, do vermelho. Infiltrador do Festival da Colheita. Ele é um humano lobisomem, custo 3, 3, 2, atropelar. E aí ele tem a habilidade, né? Se não jogar nenhuma mágica, se um jogador não jogar nenhuma mágica durante o seu próprio turno, no turno seguinte, vira a famigerada noite. E aí ele vira um assediador do Festival da Colheita. Ele é 4 barra 4, noturno, com atropelar. Também é uma carta que está dentro da temática de lobo e lobisomem, mas eu vejo mais como um filler aí, de decks selados nessa temática. Talvez, acho que nem no construído de lobos e lobisomens, essa carta vai entrar. Eu acho que tem custos 3 melhores do que ele, e a gente vai ver ainda nessa análise. Astrônomo obsessivo, custo 2, 2 barra 2. Se não for dia, nem noite, quando ele entra em campo de batalha, torna-se dia. Toda vez que o dia vira noite, ou a noite vira dia, você descarta até dois cards e depois compra aquela quantidade de cards. É aquele famoso... Como é que fala o nome? Faithless Lute? É, o famoso, né? Fazer o lute, né? Exatamente. Dá aquela luteada na mão, né? Uma coisa que eu não gostei dessa carta, e tem outras cartas com o mesmo texto que eu também não gostei, é o seguinte. Se não for dia, nem noite, ele entra em campo e torna-se dia. Só que a segunda habilidade só triga quando o dia se torna noite, ou a noite se torna dia. Então, quando ela entra em campo e não é dia, nem noite, ela não faz nada. Ela é um 2-2, que faz virar de dia. É verdade. Mas, se você tiver dentro de um deck com a mecânica de ficar fazendo virar dia, ficar fazendo virar noite, ao longo do game, ela vai te gerar bastante valor, porque ela vai trigar toda vez que isso acontecer. É. Então, toda vez que isso acontecer, você vai poder ficar reciclando sua mão. A longo prazo, ela é boa, mas o impacto dela, assim que ela entra em campo, principalmente no early game, é baixo. Então, tem que se considerar isso. É verdade. Temos uma aqui, uma carta agora, que eu acho que a galera comentou bastante, né, durante essa semana aí, que é a Fênix Flecha de Sol. É uma carta mítica, né, normalmente cartas míticas acabam tendo ali uma tensão maior. Ela é um custo 4-4-2 voar. E aí tem a mesma coisa, né, se não for dia nem noite, quando ela entra em campo de batalha, vira dia. E toda vez que o dia se torna noite, ou a noite se torna dia, você pode pagar 2. Se fizer isso, devolve ela do campo de batalha do cemitério pro campo de batalha virada. Assim, minha consideração é, eu achei interessante, mas novamente, tem isso que você comentou, do dia virar noite, noite virar dia, né, então é uma condição aí pra ela poder ter essa habilidade. E o que eu senti, não sei se você concorda comigo, mas o que eu senti pra essa carta, pra eu sentir que essa carta é boa, era um ímpeto, talvez, não sei. É, eu achei uma mítica um pouco decepcionante. Eu achei uma mítica um pouco decepcionante, porque ela não tem ímpeto, como você bem mesmo falou, e ela entra em campo de batalha virado. É, quando volta do cemitério, né. Quando volta do cemitério. Então, por exemplo, a mecânica de dia e noite, quando se transforma, se transforma no próximo turno, certo? Então, vamos pensar que ela se transformou no seu turno, aí você vai pagar uma incolor e uma vermelha, e voltar ela virada no seu turno. Sim. Então, eu não achei uma mítica tão que vale o slot de mítica, não. Aham. É, posso estar errado, como eu disse, como a gente falou no começo, eu conheço bastante Commander, mas de outros formatos eu não conheço tanto assim. Aham. É, eu não sei se ela vai jogar tanto em outros formatos, pode ser que ele esteja errado sobre ela, mas essa é a minha primeira impressão. Sim. Cara, ó, eu te chamei aqui pra você dar a sua impressão, independente de qualquer coisa. Inclusive, se a galera que estiver assistindo agora discordar da gente, ou, é, às vezes a galera enxerga além do alcance, né, enxerga além do que a gente está vendo, pode deixar aí nos comentários que a gente depois também vai dar uma olhada aí, responder vocês, e realmente ver, né, se vale a pena aí ter uma análise um pouco diferenciada. Mas eu concordo plenamente com você. Exato. É o que dizem, né, eu sou bilingue, falo português e várias bostas, então se a gente estiver falando várias bostas sobre essa carta... Somos todos. Somos todos, somos todos. Ó, Pira Catártica custo 2 instantânea, causa 3 de dano a criatura alvo ou a Planiswalker alvo ou descarte até 2 cards e depois compra aquela quantidade. Tá, e a carta que eu falei? Essa carta é muito mais interessante que aquela primeira que faz um efeito de looting também e tem o flashback. Porque ela é custo 2, ela age como remoção de criatura ou Planiswalker, não necessariamente remove Planiswalker, mas causa o dano ali, tirando os marcadores de lealdade. E ela faz o looting, ou seja, ela sempre vai ser útil. Se ela não for útil como removal, ela vai ser útil como looting. E ela é custo 2, então eu acho que é bem flexível. A gente estava comparando ela com o Abraid. Hum, verdade. O Abraid é 3 de dano só em criatura, não pega Planiswalker e destrói artefato. O Abraid, se você quer uma remoção pura, ele talvez seja melhor. Principalmente pensando no Commander. Sim. Mas se você quer uma carta que além de uma remoção, ela seja útil em todos os momentos do jogo, essa carta pode ser melhor que o Abraid. Inclusive, essa carta provavelmente vai estar aí no nosso top 10 de cartas de CDH, porque ela é bem interessante. Eu gostei bastante dessa carta. Boa! E já deu aquele spoilerzinho ali pra gente. Eu não sei que vídeo vai sair primeiro. Não o meu. Se o seu sair primeiro, a galera já vai lá procurar. Se não, já segue lá o CDH Brasil no YouTube. Eu vou botar o link aí, obviamente, pra vocês não perderem depois. Ó, temos o Incendiar a Casa que é custo 5, feitiço, você escolhe um. Ou causa 5 de dano a cada criatura e cada Planiswalker, é basicamente uma remoção global, né? Ou você cria três fichas de criatura Diabo Vermelho é um barra um, com quando essa criatura morre, ela ganha, ela causa um de dano a qualquer alvo e elas ganham um ímpeto até o final do turno. Cara, essa carta é sensacional. Sério? Não pro Commander, na minha opinião. Mas, pensando no formato X1, principalmente o T2, talvez até o histórico, ela é boa porque ela é a global. Talvez ela seja um pouco lenta pra ser uma global. Isso é importante. Mas ela também pega Planiswalker, então é bom na matchup e às vezes contra o próprio control, você ali tirar um Tfere do cara, você tirar Narset do cara. Então, é interessante isso. E, por outro lado, às vezes você tá na match de control e você precisa, às vezes, começar a colocar alguma pressão. E ela faz isso também com três fichas entrando com ímpeto. Então, você causa já três no oponente e se as fichas morrerem, elas também causam dano. Então, eu acho essa carta muito forte. Não sei quanto que ela vai ver jogo ou não nesses formatos que eu mencionei, mas eu achei muito forte. É, eu gostei dela, mas eu achei que de criar cinco fichas de diabo ao invés de três, mas talvez eu estaria exagerando um pouco, mas... Mas cinco com ímpeto é cinco de dano na cara já e depois mais cinco se assiste e morrer. Ai, irmão, todo vermelho, vermelho é pra causar dano. Com certeza. Eu sou o cara que gosta do power level alto, então... Você concorda com ele. Ó, ovo fumegante é uma criatura de custo 2, 0,4 com defensor, ou seja, não pode atacar. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, você coloca o número de marcadores de brasa igual a quantidade de mana gasta pra conjurar aquela mágica. Depois, se ele tiver sete ou mais marcadores, você remove os marcadores e transforma ele e aí ele vira nada mais, nada menos do que o dragão de boca cinzenta, que é uma criatura 4,4 com voar e toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, causa 2 de dano a qualquer alvo. É o lado que importa, né? É. É o lado que importa. Assim, por que não fazer só 4 humanas e faz esse dragão, né? O primeiro lado, ele pode ser um pouco difícil de você alcançar a condição pra transformar de maneira rápida. eu acho que no commander, principalmente em commander casual, Spellslinger, é uma carta interessante, porque ele vira ali quase um um guter snipe, né? Eu esqueci o nome do bicho em português, mas é quando você causa, quando você conjura mágica instantânea ou feitiço, você causa 2 de dano a cada oponente. A diferença é que ela dá, ela não dá a cada oponente, mas dá qualquer alvo, então você pode ficar fazendo várias mágicas instantâneas ou feitiço e fazer um board wipe, por exemplo. Mas eu acho que é mais fácil transformar ela no commander do que em outros formatos. Então, eu tô um pouco ainda confuso sobre essa carta, o potencial dela. É, vamos ver, próximos capítulos vão dizer. Pintora das runas mágicas é um humano xamã lobisomem de custo 3, 2, 3. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, ela ganha mais uma até o final do turno. Não sei, já é o famoso prowess, né? E aí, quando vira a noite, ela vira lobisomem e aí é um lobisomem 3, 4 com a mesma habilidade, só que ao invés de ser mais um, mais um, é um super prowess, é mais dois, mais dois. É, faltou uma evasãozinha, né? Faltou um atropelar, né? É, então, mas é, não sei, tenho, não tô muito comprado nessa carta, não. É, ela me parece ser um pouquinho melhor do que aquela outra de custo 3 que a gente falou antes, mas é o que você falou, a evasão nela faria muita diferença, né? Ah, com certeza é melhor que aquela, na minha opinião. É, ó, temos aí uma rara que é a buscadora de tempestade temerária custo 3, 2, 3 também, mesmo corpo da pintora, né? Custo e corpo, só que no início do combate, no seu turno, a criatura alvo que você controla recebe mais um, mais zero e ganha ímpeto até o final do turno e aí quando o dia vira a noite, ela vira o, a ex-quartejadora tempestuosa, que é 3, 4 e, é, tem a mesma habilidade, né? Só que ela vai receber mais 2, mais zero e vai ganhar atropelar e ímpeto, né? Essa daqui, eu não sei, essa daqui é a carta que a gente tava procurando, né? É, essa no, no deck que a gente tá falando de lobisomens é bem forte, é, até pra outros decks de commander, ela é um hastenabler também, tem hastenablers melhores, né? Mas eu acho que dentro da mecânica de lobo e lobisomem, ela é uma carta essencial. É. Eu acho que ela é essencial. Eu consigo ver essa carta boa em todos os formatos, assim, obviamente, não, por exemplo, o Eterno, talvez o CEDH, né? Os Eterno que eu digo assim, Legacy, mas, por exemplo, se você for pensar num draft, num selado, num T2, num commander mais, né? Como você falou, casual. Porque, cara, eu acho que o segredo dessa carta é, mais 1, mais 0, ímpeto, a criatura alvo. Não é o lobisomem alvo, não é, enfim, o não, não sei o que, é a criatura alvo. Então, você pode fazer essa carta com custo 3, 3 barra 3, ímpeto, e aí, no turno seguinte, sei lá, em outro turno, virou noite, aí você já tá fazendo suas criaturas ganhando ímpeto, atropelar e mais 2, mais 0. Eu achei essa carta insana, assim, não sei se ela realmente vai ser tudo isso, mas eu, particularmente, achei essa carta insana, pra galera que tá falando que não veio nenhum lobo nem lobisomem bom nessa coleção, eu discordo, porque essa carta aqui eu achei muito boa. É, acho que dentro da temática, se tiver deck de lobo e lobisomem T2, ela vai tá, se tiver deck de lobo e lobisomem histórico, provavelmente ela vai tá, se tiver deck de lobo e lobisomem Pioneer, provavelmente vai tá também, o Modern, talvez, provavelmente vai tá também, então acho que dentro dessa temática ela é essencial. É isso. Agora vamos de Vampiro, a perfuradora FalconRef custa 2, é 2-1, toda vez que ela ataca, ela causa um de dano ao jogador defensor. É. É, 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 é bem, bem cartinha de draft, né? É. É. Próximo? Próximo. Dragão Purificador, custo 5, 4, 3 voar, toda vez que ele ataca, ele causa um de dano à criatura alvo que o jogador defensor controla. Se aquela criatura for um zumbi, em vez disso, causa 2 de dano. Olha aí, já botaram hate pra zumbi na coleção. É, eu também não fui muito fã dessa carta, não. Ataca, causa 1 de dano a uma criatura, 2 de dano a um zumbi, mas não, se fosse 2 de dano a qualquer criatura ou algo assim, mas é interessante, custo é alto, não tem ímpeto. Não tem ímpeto, né? É. Não fui muito com essa carta, não. Pro limitado, acho que ela vai ser uma carta boa, mas principalmente porque você tá, como diz o nome, você tá limitando ali a coleção, então você provavelmente vai enfrentar vários zumbis do outro lado, então ela é uma carta boa. mas pra construir eu acho cansada. Cansadinha, é. Ó, a adversária sanguinária, ela faz parte de uma, de um ciclo muito interessante, ela custa 2, 2 barra 2, ela é mítica, e tem ímpeto, já tem aquilo que dos dragões não tem. Quando ela entra em campo de batalha, você pode pagar 2 qualquer, uma vermelha, qualquer número de vezes, é quase um multi-kicker ali, né? Quando você paga esse custo uma ou mais vezes, você coloca aquela quantidade de marcadores de mais um, mais um nela. Depois, exila até aquela quantidade de card de mágica, Tantânia e o feitiço alvo, com o valor de mana igual a inferior a 3 do seu cemitério. Copie-os. Você pode considerar qualquer número dessas cópias sem pagar o seu custo de mana. Então, essa carta, é, eu não sei qual que vai ser o potencial dela em formatos construídos de 60 cartas. Porque ela é 5 manas, é um Dark Dweller, Goblin Dark Dweller. Aham, aham. Sim, e o mesmo custo também, né? E o mesmo custo, é. A gente sabe que Goblin Dark Dweller viu o jogo, e essa carta permite que você até conjure ela antes, né? Por duas manas com ímpeto. Sim. Mas, ainda assim, eu acho, pensando agora a cabeça de comando, eu acho um pouco pesado esse efeito pra você ficar pagando. Você vai, você consegue pagar uma vez até, mas a segunda vez já são oito manas pra você fazer um vampiro 2-2 e conjurar duas mágicas instantâneas ou feitiços do seu cemitério de custo três ou menos. Sim, sim. Oito manas é bastante, entendeu? Eu não sei até que ponto. Eu acho que tem maneiras mais fáceis, mais simples de você conjurar cartas do cemitério que não sejam essa carta. Sim. Eu acho que no T2, no Monohed aí, a princípio, ela tem espaço por ter ímpeto. Então, é um custo 2-2-2 ímpeto. Você faz ela na 5, você volta, sei lá, um dano no oponente, na cara, enfim. Eu acho ela interessante, mas é o que você falou, realmente, precisamos ver aí se ela vai ser isso tudo que eu tô esperando ou não. Temos a Canalizadora da Chama, custo 2-2-2. Quando uma mágica que você controlar causa dano, causar dano, a gente transforma ela. Ela é um humano-mago que vira um elemental-mago. Muito interessante também, né, porque essa coleção não tá só nessas questões de transformação só de humano pra lobisomem. Tem outras transformações também, né? O ovo que vira dragão, o humano que vira elemental. E aí, ela vira uma 3-3 que toda vez que você toda vez que uma mágica que você controlar e causar dano, você coloca o marcador de chama nela. Você pode pagar um, remover o marcador de chama e exila o card do topo do seu grimório. Você pode jogar aquele card neste turno. Também tá aí na mecânica Spellslinger, né, que a gente vê aí de conjurar mágicas instantâneas e feitiços. Ela tem o lado de trás dela, permite que você tenha alguma vantagem aí ao longo, conforme ela vai ficando em campo, você vai criando uma vantagem dela estar em campo porque você vai comprando, entre aspas, né, uma carta a mais toda vez que você remove um marcador dela. Sim. É um Impulsive Draw, não é um Draw de verdade, mas ajuda. Eu vejo algum potencial nessa carta pra ela jogar principalmente em formatos limitados. Ela é uma carta do tournament que você deseja ter ali, é uma maneira de ficar comprando carta, porque chega um momento que você começa a fludar e aí você vai pagando as manas pra transformar isso em Draw. só que, pra concluir a análise, a condição dela pra ela ganhar um marcador não é tão simples, porque você tem que ficar jogando mágicas que causam dano. Agora que eu vi que não é em jogador, então talvez seja mais simples. Achei que fosse só em jogador, mas aí acho que talvez funcione assim no Mono Red. Sim, sim. Temos aí, ó, mais um Lobisomem custo 4, 3, 4, paga 2, ela ganha mais ou mais 0 em iniciativa e no outro lado ela é uma 4, 5, paga 2, ganha mais ou mais 0 em iniciativa ou paga 5 e as criaturas que você controla ganham mais 2, mais 0. É, de novo, eu acho que se a carta pra limitado, eu não sei se no construído ela vai ter muito espaço. Até porque se você ficar pagando mana toda vez no construído, às vezes ele pune, né? Sim. Ou você tem que escolher ou pagar mana pras habilidades ou conjurar mágicas da sua mão. Eu vejo mais espaço no limitado do que no construído essa carta. Não sei o que você acha. Não, concordo plenamente. Eu acho, inclusive, que pra limitado é uma carta muito boa. É isso. Pra construído por tudo que a gente tem visto de outras cartas e o que a gente já tem também hoje, né? Enfim. É pra quem quiser colecionar o Lobisomem. Ó, Regente do Véu Lunar mais um dragãozinho, um dragão mítico, custo 4, 4 barra 4, voar. Toda vez que você conjura uma mágica, você pode descartar a sua mão. Se fizer isso, compre um card pra cada uma das cores daquela mágica. Rapaz, toda vez que você conjura uma mágica... Ah tá, pra cada cor da mágica você conjurou, né? Isso. Quando ele morre ele causa X pontos de dano a qualquer alvo, sendo X o número de cores entre as permanentes que você controla. É, esse dragão eu gostei já um pouco mais. Eu acho que ele vai ter algum potencial, sim, porque ele permite toda vez que você exoasiar a sua mão, todas as suas mágicas vão praticamente comprar cartas novas pra você. Então, em determinado momento do game, se você gastar a sua mão muito rápido, esse bicho vira, faz uma mágica, compra uma carta, faz uma mágica, compra uma carta. E o que é muito bom, nesse momento aí que você tá sem mão, você tá enchendo ali sua mão com cartas novas a todo momento. Agora, a segunda habilidade eu não sei o quanto ela vai ser relevante, porque ela pode causar até 5 de dano, mas é muito difícil um deck de 5 cores em formatos construídos assim, né? É. Então, eu acho que ela vai causar ali 2, no máximo, 3, talvez... deck de dragões, um commanderzinho, né? De dragões, né? Casual. É, num commander de dragão casual, eu vejo algum potencial pra ela, sim. Mas ela fica melhor quando você gasta a sua mão muito rápido. Sim. Por isso que eu tô pensando um pouco no construído. É porque a primeira habilidade é muito mais relevante do que a segunda, né? Com certeza, com certeza. A primeira habilidade é muito mais relevante que a segunda. Perfeito. Tem uma outra coisa, é que se você tiver alguma maneira de fazer mágicas infinitas, você consegue comprar suas cartas, seu deck inteiro, né? Caraca. E tombando. Então, pensa ali, talvez, num cetro e reversão pra você fazer o seu deck inteiro ir pra sua mão e pro cemitério ali, entendeu? É isso. Já pensa logo na maldade que dá pra fazer. É, então... Ó, temos aí imolação. Eu acho que cai naquele mesmo grupo lá de cartas que provavelmente vão jogar draft, vão jogar selado, mas que não vão ver o jogo do Construído, né? Um encantamento à hora de costume, enquanto a criatura vai ganhar mais dois, menos dois. É, eu acho que ela não vai ver tanto jogo porque saiu uma carta melhor que a gente vai falar mais pra frente. Mas é uma carta interessante, porque a gente tem cartas pretas que fazem praticamente o mesmo efeito que vem em jogo. Então, por que que essa não veria, né? E é um reprint, né, de 26 anos atrás essa carta, se não me engano. Fazia 26 anos que não tinha reprint dessa carta. Olha aí, Wizards, relembrar é viver. Exato. Agora mais um vampiro, emboscador, Voldarém, custo 322. Quando ele entra em campo de batalha, se um oponente perder o ponto de vida antes de turno, ele causa X de dano até uma criatura alvo ou um playzoker alvo, sendo X o número de vampiros que você controla. É interessante no deck do Edgar Markov, porque é um... entra e remove uma criatura, praticamente, né? Você ataca, o oponente perde vida, você faz ele, ele tira um bicho de campo, né? Ele vai ficar quase um chupacabra, né? Como é que chamava aquele chupacabra lá? Preto? É, é exatamente isso, chupacabra. É, o chupacabra, é. Então, ele vai, porque normalmente você vai ter muitos vampiros ali para causar dano. Então, ele é bem forte no limitado, dentro da temática de vampiros. Provavelmente, vai ver algum jogo construído em deck de vampiros T2, e eu vejo espaço em deck de vampiros no commander também. Boa, boa. Vamos aí, partindo para as próximas cartinhas. Frenesi lunar, ela custa X e uma vermelha instantânea. A criatura que você controla recebe mais X, mais zero, iniciativa e atropelar até o final do turno. Eu acho que aqui o atropelar é a palavra-chave dessa carta, né? Com certeza, com certeza. Você consegue fazer um bicho seu ficar muito grande e fazer com que o dano passe, né? Então, de certo modo, ela é quase um banifier, porque é quase um dano de custo X, né? Sim. Quanto mais você aumentar, mais você vai causar dano. É legal essa carta, eu gosto. Eu curti também, bastante. Vejo potencial dela de ver jogo no T2 também. Apreender a Tempestade é um feitiço de custo 5. Você cria uma ficha de criatura elemental vermelha com atropelaria. O poder e resistência dessa criatura são ambos iguais ao número de cards mais instantânea e feitiços do cemitério, mais o número de cards com recapitular no exílio. E ela tem recapitular 7. Eu tô percebendo aqui, vendo essas cartas do vermelho, que tá tendo ali um arquétipozinho de mágicas, né? Você já falou, né? Algo mais voltado para um Spellsling, mas também que queira ter coisas ali de recapitular também. Parece que vai ter alguma coisa desse estilo, né? Nessa coleção, né? Sim, com certeza. Inclusive, logo mais pra frente a gente vai ver outras cartas também nessa temática, incluindo um reprint muito famoso. Essa carta eu gostei porque ela se torna uma condição de vitória para Dex e Spellslinger, né? Então, além de contar as mágicas instantâneas e feitiços no seu cemitério, ela também conta as exiladas com flashback. Se você consegue tirar o valor da carta fazendo ela da mão, tirar o valor da carta fazendo flashback e a carta que você fez de flashback também vai contar para eu aprender a tempestade para você fazer um bichão ali no late game com atropelar. Então, eu gostei. Eu gostei. E ela tem flashback ela mesma também, né? Sim, sim. Possivelmente, você pode fazer bichão, passa, turno seguinte, outro bichão e aí você consegue colocar a missão no seu oponente ou proteger seus pontos de vida. Boa. Lutadora da Lisa Falkenref, custou um 2-1, paga dois, descarte um card, sacrifique o vampiro, compre dois cards, ative somente se o oponente tiver perdido o ponto de vista nesse turno. Eu, particularmente, achei que essa carta é muito condicional. Ela dá muitas condições para você fazer, mas eu não sei, queria saber a sua opinião. Tu acha que é uma carta boa? Olha, no deck do Edgar Markov para Commander eu usaria com certeza, porque você tem criaturas o suficiente para você sacrificar. Tem os tokens, né? Os vampiros fazem tokens. Você permite comprar duas cartas, então você está literalmente comprando uma, você descarta uma e compra duas. E você fazer um oponente perder vida é muito fácil nesse deck do Edgar Markov. Sim, sim. Então eu acho que com certeza é um dos melhores drop 1s aí disponíveis dentro de um tribal vampiros de Commander. Dentro do construído eu tenho dúvidas ali de como que ela vai jogar. Ela interage, ela não interage com tokens de zumbi, né? Só o vampiro. Não, é esse que é o problema, né? É muito condicional. Se fosse sacrificar uma criatura, aí eu acho que eu veria essa carta com um pouco mais de bons olhos, né? Com certeza. Até porque a coleção está infestada de zumbis com decay, né? É. Com decomposto? Como é a tradição? Decaído, eu acho. Decaído, isso. Decaído, eu acho. Então é bom dar utilidade para esses zumbis aí também, mas não é o caso dessa carta. Não é. Eu vejo ela mais então em tribal. Sim, sim. É, de Commander eu gosto bastante dela. Boa. Ó, Vigias do Vilarejo custa 5, 4, 3 ímpeto. E aí a gente vira 5, 4. Os lobos e lobisomens que você controla tem ímpeto. Eu só consigo gostar dessa carta num commander casual de lobos e lobisomens. Fora disso, não sei nem se no draft eu consigo gostar muito, hein? Eu acho que é ok para o draft também. Mais ou menos, né? É. Aquele lobo raro que a gente viu, que ele entra 3, 3 ímpeto e dá ímpeto para outras criaturas, dentro de formatos de 60 cartas é muito mais interessante. Obviamente que é raro, né? Esse em comum. Porque, olhando o verso, lobos e lobisomens que você controla tem ímpeto. Tá. Quantos você vai fazer ao mesmo turno para isso ser mais relevante do que aquela outra? E ainda mais depois dele, né? Que já custa 5. É, então. É, então depende disso também, né? Mas a carta não é horrível. Não, não. Não é horrível, mas... Tem muitas cartas piores do que ela consegue. Tem muitas cartas piores. A carta não é horrível, é de ferrar, né? É tipo assim... É, é... Não, né? É... Nem é tão feio assim, né? Não é. Até que é bonitinho. Até que é bonitinho. Vamos passar para a próxima. Reservatório de Flameog... Flame... Flameogaste. Ah, mano. Cada um lê o que quiser aí essa carta. É um artefato de custo 3. Toda vez... Ó, mais uma vez aquele negócio de mágica instantâneo e feitiço, ó. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea e feitiço, coloca o marcador de carga nele. Você paga 2 vira, remove qualquer número de marcadores. Ele causa aquela quantidade de dano a qualquer alvo. Ou você paga 2 exil card no topo do seu Grimora e você pode jogar aquele card nesse turno. Me parece uma carta boa. 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 Gostei. Porque você não precisa dos marcadores para exilar o seu topo. Então, se você tiver fludado, seja no Commander, seja no Construído, seja no Draft, você usa ela para você ter mais gás durante o jogo, né? É um draw. Sim. De certo modo, é um draw, né? É um impulso de draw, mas é um draw. E ela também é um removal. É que você estando ali na mecânica de Spellslinger faz com que ela tenha um potencial ainda maior. Eu acho que se tivesse tirado tudo da carta e tivesse só a última linha, eu acho que ela já seria muito boa. porque a gente viu cartas como aquele tomo, eu não sei, aquele que era um livrinho, né? Que era duas incolores, paga dois, vira, dá um draw. Que jogou bastante, né? No Construído e no T2. E essa carta, de certo modo, é um pouco semelhante a ela, né? Paga dois, vira, dá um draw. Custa três manas, mas tem outros efeitos também. Então, eu vejo bastante potencial nessa carta, sim. Também. Gostei bastante dela. Mais uma maldição aqui. A maldição da fé abalada custa dois, né? Aura maldição, encanto jogador. Toda vez que o jogador encantado conjura uma mágica que não seja a primeira de cada turno ou copia uma mágica, ela causa dois de dano a ele. É um bom side contra Storm, isso, né? É verdade. É um bom side contra Storm. É, eu acho que é isso. Eu acho que é uma carta que é muito cara de sideboard, né? É, um bom side contra Storm. Storm, eu não sei se eu vejo tanto espaço dentro do construído. Ela pune muito o jogador fazer mais de uma mágica, né? Talvez seja um bom side também contra o Izet Fenix, né? Do histórico, do Pioneer. Sim. Porque vai causando dano ali a ele. Mas, é... Não sei se é forte o suficiente pra ser um side melhor do que um hate de grave, por exemplo. Mas, é... É legal, é legal. Se você... Talvez veja jogos em formatos onde Storm é muito presente. Sim, verdade. Passando pra frente, a gente tem aí, ó. Acho que é dele que você tava falando antes, né? Esse reprint aí. Termoalquimista. Agora veio como incomum, né? Mas é um carinha bastante famoso aí, principalmente por causa dessa questão, né? 0 barra 3 defensor. Você vira causa de dano a cada oponente e toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, você desvira ele. Tem nem muito o que falar desse cara, né? Quem conhece sabe como ele é bom, né? Boa essa carta. Muito boa essa carta. Uma das que deu o nome é o deck Thermodelver, que é um deck muito forte aí dentro de vários formatos, principalmente, Pauper, acho que no T2 da época também rodou bastante. E é o payoff, um dos melhores payoffs aí de decks Spellslinger, né? Faz mágica, um de dano. Faz mágica, um de dano. Faz mágica, um de dano. E ele bloqueia bem também, né? Sim, verdade. Bloqueia bem ali no early game. Verdade. Muito bom esse menino aí. Vândalo do Enxofre, um diabo de custo 3, 2 barra 3 ameaçar. Aquela velha mecânica, né? Se não for dia nem noite, ele entra e vira dia. E toda vez que o dia se torna noite ou a noite vira dia, ele causa um de dano a cada oponente. Talvez seja até uma carta boa pra punir os decks de Lobisomers, né? Que fica virando dia e noite, talvez, né? Exato, exato. Eu acho que ela é boa com e contra, né? Ela é boa dentro e boa fora também do deck. Sim, sim, verdade. Mas, assim, boa entre aspas, porque eu ainda acho um impacto baixo. Sim. Eu acho um impacto baixo da carta. Ela é boa condicionalmente, né? Condicionalmente. É boa dentro desse cenário, desse contexto, mas fora dele ela não é muito boa, não. Esse contexto, ele já é um nicho, né? É um contexto dentro de um contexto. Exato, exato. Meta contexto. Próxima carta é um vampiro forrageadores famintos. A UZ também tenta quebrar a gente com esse nome de carta, né? Custo 4, 4, 3. Quando entra em campo de batalha, se um oponente tiver perdido pontos de vida nesse turno, adiciona 3 manas vermelhas. Paga 3, descarta uma carta, compre um card. Eu gostei. Eu gostei. Eu não sei exatamente onde que isso vai jogar, mas eu gostei, porque você pode agredir seu oponente, fazer ele por virtualmente uma mana. E você pode usar as 3 manas para fazer outras mágicas, ou você pode usar as 3 manas já para descartar um card e comprar um card. Então, assim, no geral, bastante valor, eu acho, essa carta. Concordo plenamente. Sempre considerando que é comum, considerando que custa 4 manas, eu achei um valor interessante na carta. Comparando principalmente as outras cartas que a gente viu aí, é uma carta bem interessante mesmo. Tem aí o Estraga Festival, custo 2 no parra 3. Toda vez que você conjura uma mágica, tem um feitiço, ele ganha mais 2, mais 0 até o final do turno. Mais uma cartinha aí para esse arquétipo de Spellslinger, né? É, ele é o King Fiend, né? É o King Fiend da edição. É, é verdade. Aquele King Fiend, para quem não sabe, não sei se o Thiago vai botar aí na tela, é um cachorrinho que joga muito, porque toda vez que você fazia uma mágica, tem um feitiço, ele ganhava mais 3, mais 0. Então, você fazia mágica, tentando em feitiço, macho tentando em feitiço. É, pump, normalmente você já dava o próprio pump que dá uma evasão, atropelar ou alguma coisa. Fazia 2, 3 ali, já batia 10, 15 no oponente, dependendo de como for. Então, eu vejo bastante potencial nessa carta também dentro de formato construído, porque a gente já sabe que o antecessor, o ancestral dele aí causou estrago aí em alguns formatos, né? Eu gosto, eu gosto dessa carta. Eu joguei de Kingfiend também em outros formatos, eu gosto, então, dessa mecânica. Boa. Ó, acender à noite a cartinha da Chandra, né? Que falaram que não vai estar na coleção, mas está aparecendo aí nessa carta. Custo X e uma vermelha, feitiço. Ela causa X de dano a qualquer alvo, se o alvo for uma criatura ou Planezolk, em vez disso, ela causa X de dano mais 1. E tem recapitular 4, remove X marcadores de lealdade de Planezolk que você controla. Se você conjurar essa mágica desta forma, X não pode ser 0. Estranha, né? Eu achei muito estranha essa carta nessa coleção, sabe? É, assim, X de dano é sempre útil, né? Porque, querendo ou não, é onde você consegue ali às vezes socar sua mana para remover alguma coisa, etc. Partindo do princípio ainda que se você fizer ela por uma mana, ela já é 1 de dano em alguma coisa. Não jogador, né? Mas em criatura ou Planezolk. Eu acho que pode vir algum jogo, sim. Talvez em deck até Burn do formato ou alguma coisa assim. Ou dentro de um selado Spellslinger também interessante. Mas eu achei estranha essa carta, não sei se... Porque o flashback dela depende de você ter uma permanente que não tem a ver com primeira habilidade, né? É. X não pode ser 0. É, muito específica, né? É, X não pode ser 0. Eu não... Então, assim, você tem que fazer ela e pra você tirar a vantagem completa da carta você tem que ter Planezolk no deck e no campo. Sim. E você vai tirar ainda... Você vai matar ainda seu Planezolk. É, provavelmente, né? Muito provavelmente, né? É, então... Esquisita. Esquisita eu acho que é a palavra perfeita pra essa carta, né? Esquisita. Tem algum potencial aí, mas é esquisita todo o designing dessa carta. Ó, temos aí a penúltima cartinha Rufiã da Taverna. É uma carta comum, Mano Guerreiro, custo 4,25, que vira um 6,5 que não faz nada do outro lado. Essa carta é muito boa, sabe pra quê? Quando você compra um pedido em qualquer loja, aí os caras normalmente colocam um book, assim, pra proteger a carta que você comprou. Essa carta ficaria perfeita nesse book. Ah, eu vi, eu vi essa piada vindo de longe. Mas eu concordo. Muito boa. É muito boa. Você vai... Vamos colocar ali pra proteger a carta que o cara realmente comprou. Você que vai abrir vários boosterzinhos da coleção, com certeza vai abrir uns 35 dessa carta aí. E por último aí, brincar com fogo custa 1, causa 2 de dano a qualquer alvo. Se um jogador sofreu dano dessa forma, usa evidência 1. É, e voltando lá atrás no vídeo, foi o que eu falei das incomuns que são melhorias de cartas que já existem, né? Então, brincar com fogo é um choque melhorado. E choque viu o jogo em muitos formatos. No T2, Dex Burn, não sei se jogou Modern também, provavelmente jogou Modern em algum ponto, até porque Modern tem Bolt, mas acho que deve ter jogado também. E é um choque com plus, né? Porque se for em criatura, é só um choque normal, se for em jogador, você ainda dá um evidência 1. Sim. Então, bem legal. E eu gosto, nas outras cores também teve cartas que são melhorias aí de outras cartas. Teve uma carta azul aí que eu achei uma melhoria sensacional também, a countrypezinha, vocês vão falar ainda em outro vídeo também. Mas eu gostei dessa questão de melhorar cartas que já existem. Eu gosto desse aumento do power level. O pessoal ficou um pouco chateado porque algumas pessoas tinham um carinho especial ali com choque, e agora não tem motivo pra você jogar com choque. Eu ia falar isso se você quiser, você pode continuar jogando com choque. Se você gosta de choque, joga com choque. Mas não tem, a carta é só melhor. É um upgrade direto do choque. Sim, sim. É isso. Então, deixa eu mudar aqui pra outra tela, porque essa foi a análise das cartas vermelhas, galera. Eu, particularmente, gostei bastante do que vi. Qual que é o seu panorama final sobre a cor vermelha do Dynistrad? Olha, dentro dos vampiros tem aquele drop 1 que eu achei interessante pra um deck do Edgar Markov. Então, pessoal, muita gente gosta de Edgar Markov, né? Sim. Acho que com certeza é uma carta que você tem que ter no deck. Tem bastante a mecânica Spellslinger, o reprint do Termo Alquimista é muito bom, eu gosto bastante. Provavelmente vou testar o Termo Alquimista aí no T2, o Termo Alquimista no Historic. Também tem outro reprint de carta azul que eu não vou dar spoiler, mas todo mundo já sabe qual que é. A gente já falou disso nesse vídeo também. Mas vai jogar junto com aquele bichinho sensacional. Mas por incrível que pareça, a carta que eu mais gostei foi o Abreid melhorado, porque... Caraca. Melhorado, entre aspas, né? O Abreid que faz o Faithless Looting, porque ele é útil todos os momentos e ele é uma remoção, ele é cantrip, ele descarta Fênix no Histórico, se você for usar ele no Histórico. Ele faz um monte de coisa boa que você sempre quer ter por duas manas e a velocidade instantânea. Então foi uma das cartas que eu mais gostei dentro da cor vermelha. Eu acho a cor vermelha é uma das cores mais fortes dessa edição. Eu gostei bastante. E vamos ver aí o que vai ter nos próximos vídeos do Tiago das outras cores, né Tiago? É isso, é isso. Continue assistindo essa série de análise de cartas, cada vídeo com um amigo diferente aí, um companheiro de produção de conteúdo diferente. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo aqui. Vou deixar os links para todas as redes sociais do Deco e do CEDEGA Brasil aí na descrição do vídeo. Acompanha lá o trabalho deles que é muito bom. E lembrando sempre, se curtiu esse vídeo deixa aquele likezão. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para dar aquela moral e deixe nos comentários o que vocês acharam da cor vermelha de Nistrade. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, grande abraço, galera! Valeu, galera!